A passagem, tem um número de gerentes. Seu mesmo? Perereque de pé. Mas o homicídio de Perereque. Passinho do Romano, eu vou meter o passinho do Romano Foi um passinho do Romano Passinho do Romano, você vai sair, ele sai, é melhor ouvir tua cama Vai Videl, passinho do Romano agora Passinho do Romano, vai Vai Videl, passinho do Romano, vai Passinho do Romano, vai Videl, passinho do Romano Passinho do Romano, vai Videl. Passinho do Romano Passinho do Romano, vai Videl. Passinho do Romano Passinho do Romano, vai Videl. Passinho do Romano, vai Videl. Passinho do Romano Passinho do Romano, vai Videl. Passinho do Romano, vai Videl. Passinho do Romano Não quero ver.